Poder Paralelo Chamei ele de um guri. Ele vai me caçar, claro. Bruno quer a reconciliação. A gente tem uma vida juntos. Ninguém tem o direito de se intrometer. O que foi que te falou do meu pai? E lá. E contrariar esse cara não é nada bom. Mulher nenhuma me deixa assim, tá? Mulher nenhuma me deixa assim, garoto. Tá, me deixa assim. Hoje, Poder Paralelo